Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje vou mostrar para vocês um produto muito bacana da Círculo. É o Gorro Kids. O Gorro Kids vai muito além de aquecer. Com suas texturas e cores, são 19 tipos de cabecinha, tanto dos bichinhos quanto bolinha de futebol, arco-íris e eles agradam muito os pequenos. Então, como eu disse, as texturas, as cores e os bichinhos, tanto para menina quanto para menino, deixam aí os nossos pequenos todos estilosos no inverno. Obrigado. Obrigado.